Infelizmente, uma parcela significativa da nossa população continua tendo seus direitos violados e o que é pior, pela polícia, que deveria ser a primeira a defender qualquer direito do cidadão. Em todo o país, a polícia é responsável por uma em cada 100 mortes violentas. Mas no estado de São Paulo, este número sobe para 17 e chega a 21 na capital paulista. A principal vítima da polícia na capital é o homem jovem negro da periferia, como confirma a pesquisa divulgada hoje pela Prefeitura. Para o Grupo Intersetorial de Estudos da Violência, a polícia controlada pelo governo do estado não protege a vida. Ao contrário, aparece como mais um fator de risco para a população. Os homicídios em São Paulo diminuíram na última década, mas o número de mortes provocadas por policiais aumentou. Só na capital, uma em cada cinco mortes violentas foi provocada pela polícia, que é controlada pelo governo do estado. No ano passado, 353 pessoas morreram assim, quase uma por dia. Os dados foram divulgados hoje no primeiro Seminário Municipal de Segurança Pública e Direitos Humanos. Existe um modelo de policiamento que está orientado para produzir esse resultado morte e que este público jovem, negro e dos distritos mais periféricos da cidade é que está sendo o alvo dessa política. Então, há um tratamento desigual, há um tratamento desigual dos delitos cometidos por essa população e, principalmente, um abuso do uso da força cometida contra essa população. 85% das pessoas mortas pela polícia não têm mais que 29 anos de idade. 64% são negros. Muitos casos são de execuções sumárias. Então, policiais que muitas vezes forjam situações que não foram de legítima defesa para favorecer a própria impunidade deles. E, é claro que a população negra, o jovem negro, pobre da periferia, ele acaba sendo mais criminalizado e, muitas vezes, nós temos também um aparato policial discriminatório que atua de uma forma nos bairros das classes altas e atua de forma diferente nos bairros mais pobres. A atuação da polícia junto a esse público não está sendo no sentido de proteger a vida dessa população que está em risco, certo? Mas, ao contrário, de ser mais um fator de risco para a proteção da vida dos jovens. Uma campanha da anistia internacional tenta atrair a atenção da sociedade para o problema. 30 mil jovens por ano são vítimas de homicídios no Brasil. 77% são negros. Queremos ver os jovens vivos. Mobilizar para a gente pressionar o governo para mudar essa realidade. Mostrando que nós nos importamos, nós valorizamos a vida desses jovens e nós queremos justiça por parte do governo. A gente quer que o governo desenvolva políticas públicas de inclusão social, de acesso à cultura, mobilidade urbana, acesso à educação, medidas voltadas para a população negra, para que nós sejamos menos expostos à violência e possamos continuar o nosso ciclo de vida normalmente. Com seminários sobre violência, a prefeitura pretende definir políticas públicas para mudar esta realidade, mas considera o cenário preocupante. Mesmo que a prefeitura faça programas bem sucedidos, ela vai esbarrar nesse ator, que é um ator do estado de São Paulo, que é a polícia. Então, a prefeitura não tem ingerência sobre a atividade da polícia e, no entanto, a atividade da polícia compromete a política municipal de prevenção à violência. Legenda Adriana Zanotto